É a Rua Pituba o nome, essa parte, enquanto vai lutando aqui, ó Silvio, vou gravar pra vocês, ó, nem tem cardápio ali, Word of Pits aí, ó, aqui os caras vendem umas caipirinhas boas, pra cá tem bastante lugar pra comer, dá pra vocês verem, ó, bananas, ó, Fala rapaziada, iniciando mais um vídeo pro canal, hoje eu vim gravar aqui a rua principal de Itacaré, ó, é a Rua Pituba o nome, Essa parte aqui é tipo uma pracinha que tem os comércios, pá, eu vou subir aqui, ó, pra rua principal, que é essa aqui, ó, e vamos fazer um tour aí, rapaziada, ó, Começando por aqui, ó, a gente já viu umas banquinhas aqui, rapaziada, vendendo uns bagulho artesanal, pá, e ali começa a rua, e pra cá então que é a parte do movimento, Então vamos seguir por aqui, ó, hoje é domingo, rapaziada, lembrando que estamos fora de temporada, então não sei como vai estar o movimento, Eu sei que ontem tava bem cheio aqui, ó, mas vamos que vamos, tem uns barzinhos por aqui, então, restaurante, vou gravar tudo pra vocês aí, Que a rapaziada queria ver como que fica o movimento aqui da rua de noite, ó, vamos que bora, eita, pra lá, vamos que bora, rapaziada, aí, ó, É isso que temos, vários comércios aqui, tá meio morto, aqui é mais restaurante mesmo, ó, mas eu sei que ali na frente, mano, Ali na esquina, ó, naquela parte ali tem um, tem um barzinho, geralmente fica uma rapaziada, e mais pra frente ali tem umas festas também, Eu vou mostrar tudo pra vocês, rapaziada, mas vão dando uma olhada aí, por enquanto aqui que tá vazio, Mas ali pra frente parece que tá, tá cheio, tem um movimento, tem uma festa ali também, rapaziada, num rosto, Que eu acho que já começou, se tiver aberto a porta eu vou, vou passar lá, por lá, só pra vocês darem uma olhada lá, ver como que é aqui, Picozinho da hora, quando vocês estiverem por aqui, ó, já dá pra brotar lá e vocês verem como que é, Mas esse barzinho aqui na esquina que eu falei pra vocês, mas tá meio vazio, mano, ontem tava lotado isso aqui, mano, Mas vamos que vamos, ainda tá cedo, então dá pra ir mais pra frente ali, vai, enquanto vai lotando aqui, ó, se liga, ó, Esse barzinho é bom, ó, Vou mostrar os dólares pra vocês também, rapaziada, ó, lá o barzinho, ó, eu falei, Eu vou, os comércios que tiverem, ó, os cardápios pra fora eu vou tentar gravar pra vocês, ó, Isso aqui não tem, acho que nem, nem tem cardápio ali, mas se liga, ó, Ah, esse aqui tem, ó, dá uma olhada aí, ó, rapaziada, Flaminhão, pá, Esse bagulho aqui é mais gourmet, né, rapaziada, ó, Ele ali é mais gourmet, pá, Mas vamos que vamos, O tiverem cardápio eu mostro pra vocês, ó, Ah, esse aqui tem, ó, pizzaria, Beleza, irmão? Tranquilinho? Aí, ó, Bora dar as pizzas aí, Você sinta a conta, Você sinta a conta, você já come uma pizza aí, ó, Dá pra pôr, né, pai? Ó, caipirinha de brinde, hein, rapaziada, ó, Falar com o, qual que é seu nome? Falar com o Adriel, hein, rapaziada, É, essa daí, ó, Falar com o Adriel que você ganha uma caipirinha, ó, Ó lá, ó, rodízio lá, rapaziada, Valeu! Mano, aqui, ó, rapaziada, na direita, mano, Tem um, aqui os caras vendem umas caipirinhas boas, hein, mano, Bagulho é gostosinho, Você passa aqui e ele já, Já te oferece, hein, ó, Mano, ó, Salve, rapaziada! Barzinho, ó, Esse aqui pega, rapaziada, Esse aqui lota, ó, Aí, ó, pra quem curte uma sinuca, Aí, ó, Ali, ó, É, dois contos, eu acho, A fichinha, É, pra cá tá mais movimentado, hein, ó, Contender Park, Isso aqui eu não sei o que que é, rapaziada, Então, Vou passar reto aí, Direto, Pra cá tem bastante lugar pra comer, Ó, se liga, Pra lá, Aqui, reto, Tamo perto do, Perto do, Do rosto, Que eu falei pra vocês, Se tem um rolê, Mas agora eu não sei se, Se começou, Mas se começou, Vou entrar lá pra vocês verem, Mano, É aqui, rapaziada, As lojas, Ó, O comércio, Fica aberto até tarde, Viu, mano, Ó, Chinelo 20 conto ali, Rapaziada, Ó lá, Mais restaurante aqui, Deixa eu mostrar, O cardápio pra vocês verem, Restaura, Ah, Pizza e bar, Só tem pizzaria aqui, Pô, Ó lá, Partir, Ah, Peixe ali, Tem essas comidas aí, Ó, Batata frita, 40, Buh, 10 reais, Ô, Tranquilo, Irmão, Aí, Só tô mostrando o cardápio aqui, Pra, Pra rapaziada, Fica aberto até que horas, Até as 11, Até as 11, Rapaziada, Pizzaria e restaurante, Fechou, Valeu, Irmão, Aí, Pizzaria e restaurante, Rapaziada, Mano, Tem bastante coisa aqui, Viu, Variedade, Tem de monte aqui, Mano, Porque, Tem muito restaurante nessa rua, E muito rolê, Mano, Ali pra frente tem mais, Na verdade, Vou, Vou dar uma entrada ali no, No que eu falei, Mano, Só pra vocês, Terem uma ideia aí, De como que é, O rolê que eu falei, É esse aqui, Não é esse não, Eu só quero mostrar pra vocês, Ó, Na choperia, É aqui, Bananas, Ó, Deixa eu entrar aqui, Pra vocês verem, Não sei se vai ter gente, Mano, Que ainda tá cedo, Mas é da hora, É um roço, Ó, Mas aqui do lado tá pegando, Hein, Não é aqui não, É no fundo, Ó, Se liga, E aí amiga, Tudo bem? Aí ó rapaziada, É espaço, Porque ainda não, Não começou, Mas só pra vocês, Tudo bem amiga? Pra vocês terem uma ideia, Se liga, Pesado rapaziada, Como vocês viram, Não começou ainda, Mas só pra mostrar espaço, Pra vocês, Mas ali lotem, É, É mais festa latina, Ali mano, Então olha aí, Rola gringo mano, Brota muito gringo ali rapaziada, Ó o somzinho, E aqui é movimentado viu mano, Ali na frente tem uma passarela também, Que é uma rua da hora, Tem uns barzinhos, Vou passar por lá também, Aqui é caipirinha barata rapaziada, Acho que é 10 conto, Ter vida, Aqui o bom mano, É que você, Consegue se virar com pouco dinheiro rapaziada, Pra dar rolê aqui, É de boa mano, Você não gasta dinheiro não, É gasta, Mas gasta pouco mano, Em comparações aos outros lugares mano, Aqui é um sonho, Olha, Essa parte aqui tá, Já tá mais cheia ó, Já tem um movimento, Deve tá, Acontecendo alguma coisa rapaziada, Mas se liga ó, Tudo, Tudo aceso, As lojas, Eu só não vi o São João mano, São João, Não teve nenhuma festa, Por enquanto, Não que eu saiba, Só tem mina aqui rapaziada, Os rapazes solteiros aí, Aqui é o point, Aqui é o game rapaziada, Aqui dá pra mostrar pra vocês ó, O valor, Depois vocês dão uma olhada aí, Só passei rápido ali, Enfiei o braço ali, Mas nem entendeu, Nossa senhora, Olha o maré rapaziada, Bahia é o paraíso, Tem pra todos os gols rapaziada, Tem pra solteiro, Tem coisa pra fazer, Pros casados fazerem também, Tem de tudo rapaziada, Olha, Mas os caras enfeitaram esses dias hein, Os caras enfeitaram hoje, Os caras são rápidos, Ontem não tava assim não mano, Enfeitado, Olha, O bagulho tá bonito hein mano, Caramba, Aí pra lá tem a orla ó, Indo reto ali, A gente encontra a orla, Ali tem os pagodes, Vou tentar passar por trás lá, Mas eu acho que, Não deve ter começado ainda, Então, Vou seguindo reto aqui rapaziada, Pra passarela, A passarela é, Ali onde tem aquele brilho ali, Onde tem o brotei no, No barzinho aí, Nessa passarela aí, Mano, Baratinho rapaziada, Cerveja barata, Latão era 5 conto na verdade né, Não tá barato, Mas não tá, Não tá caro né rapaziada, Tá bom, Deixa eu mostrar pra vocês, A parte de trás, Essa é a, Rua Pituba, E essa daqui é, Passarela da Vila, Aí tem uns, Os rolezinhos da hora aqui mano, Dá pra ficar de boa, Se curtir ficar de boa, Você fica de boa aqui, Ali atrás tem uns porrozão, Plantando, Coisas leves, Ou você que escolhe aí, O que você quer fazer, Se quer ficar de boa, Vou dizer, Deixa eu mostrar o cardápio, O que que tem, Agora que eu vi, 10x48, Aqui ó, A bebida, Tá aí com a aba 4, A lata, Long neck, A Band 9, Tá bom, Tem pinga também, Vai descer hoje, Não sei de onde que é, Isso é o lugar, Ah, Esse daqui ó, É desse daí rapaziada, Foi aí que eu peguei a bebida ontem, Eu tava, Fiquei nesse caridade, Mas a hora mas, Tem hamburgueria ó, Do lado, Tem tudo rapaziada aqui mano, Tudo mesmo, Se toma uma ó, Essa parte aí, Toma uma, Come, Quer entrar em rolê, Entra, É de graça, Não quer ficar pra fora, Pastelaria, Pra cá já tá mais, Mais mortinho, Essa parte aqui, Mas ó, Os comércios tudo abertos, Aberto até as 11, Eu acho né, Pelo menos, Pelo menos daquele lá, Não, Eu sei com o que, Era até as 11, É assim, Ué, Rit tudo, Pousada, Ali na frente ó, Na esquerdinha ali ó, Aqui ó, Vou atravessar aqui, Pra vocês dar uma olhada, Aqui tem um, Tem um forró, Me falaram, Tem um forró aqui ó, Beleza amiga, Boa noite, Chuga bem, Vamos valorizar rapaz, Aparenta né, Meio chico o bagulho, Tranquilinho os bagulhos, Só assusto também com esse, Tá bom, Olha o açaí, Aqui curte o açaizinho, Tá tendo ali também, Aqui pra frente, Tá rolando uma música ao vivo, É isso rapaziada, Essa é a rua Pituba, Essa não, Essa aqui é a passarola, Na verdade, Tem a rua Pituba lá atrás, Aí mano, O pagode, Samba na verdade, Que eu falei, É, Puta mano, Onde que é agora, Acho que é subindo aqui, Eu vou subir lá, Caralho rapaziada, Eu tava chegando aqui, Tava ouvindo maior cantoria, Falei ó, Hoje o forró tá estralando bicho, Aí eu virei aqui mano, É igreja ali ó, A galera tá cantando na igreja, Achando que era o forró, Estralando, Porque o forró geralmente fica ali ó, Rapaziada, Aparentemente tá vazio mano, Agora que eu vi a galera cantando mano, De longe, Eu falei, Olha, O maduro não tá apocando fi, Aí eu vou ver a igreja ó, A igreja tá apocando ó, Rapaziada, 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 Eu tô com um tempo aí, Que eu tinha uma igreja fã, Na igreja aí ó, Vingou né rapaziada, Dia de igreja lá, Rapaziada, 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 Tá cheio hoje mano, Mas ontem tava bem mais rapaziada, Ontem, O Itakarei tava naqueles piques, Tá louco mano, Mas aí ó, É, Fica ali ó, Geralmente, Eu vou mostrar pra vocês ali ó, Tá cheio aqui ó, Mas não tá tendo o, 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 o corral não mano, Pensei que ia tá tendo, Vocês querem ver aqui ó, Carne seca, Ah, Tapioca rapaziada, Tapioca a partir de 15 reais, Tinha pastel rapaziada, Tomei umas, Posso dar o pão deuas aí ó, Agora é um carne com queijo, Um balunho, Dá, Dá a partir de 12 reais, Entendeu? Dá, Dá, Temos açaí também aí rapaziada, Açaí por 6 reais, 150 mil, Uh, Boa noite, Boa noite, Boa noite, Tão vendo os valores aqui? Tá bom, Valeu, Tá em casa, Tá, Salgado, Não tem valor, Mas é isso rapaziada, Pelo visto aqui vai pegar hoje hein mano, A noite tá, Tudo certo pra dar certo, Olha lá, Ali atrás sem limbar também rapaziada, Pé de amêndoas o nome, Mas é isso rapaziada, O vídeo foi esse, Foi mais pra mostrar pra vocês aí, Como que, Que é a noite, No centro de, Itacaré mano, Porque teve uma galera que queria ver, Tava me cobrando pra gravar, E eu tava pra gravar faz tempo, Mas é porque eu não conhecia muito bem ainda, Pá, Não queria conhecer antes pra, Conseguir mostrar bem pra vocês, Mas é isso rapaziada, O vídeo foi esse, Cês curtiram já sabe, Deixa aquele likeão, Se inscreve no canal, Tamo junto demais rapaziada, Valeu!